Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz pra você. Paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Mas antes de qualquer trabalho, tem que passar por uma consulta com os orixás através do jogo de bujos. Os orixás vão te orientar, esclarecer, tirar suas dúvidas e indicar o trabalho exclusivo pra resolver o seu problema. Não se esqueça do nosso sorteio todo dia, 13 de cada mês. Você tem que estar inscrito, compartilhar, deixar um joinha em todos os vídeos meus que você assistir. E abaixo dos vídeos nos comentários, o seu nome completo e a frase, quero ganhar o meu prêmio. Tá bom, meu bem? Vou ensinar pra você também uma oração canalizada na força do meu pai, do meu mestre, Zepp Lintra. Pra você que está sofrendo por amor, pra você que quer trazer a sua amada ou o seu amado de volta definitivamente. Faça a oração por nove dias seguidos, faça com fé, pensamento positivo, mentalize e faça a oração com determinação. Tá bom, meu bem? Faça a oração comigo. Saravá a Umbanda, 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 saravá meu pai, meu mestre Zepp Lintra, saravá sua força, saravá Maria Navalha. Ó, querido pai, nesse momento de angústia e aflição, eu busco a tua luz e a realização dos meus desejos, através do poder do poder da sua magia, meu pai Zepp Lintra e também de Maria Navalha. Quero, quero, faça com que fulano de tal, a partir desse momento, não tenha paz e nem felicidade longe de mim. Faça com que fulano de tal, faça com que fulano de tal, volte ainda hoje para mim, desejando estar comigo, fulana de tal. E ao meu lado, que fulano de tal me admire, me ame cada vez mais, que fulano de tal tenha certeza que será feliz junto de mim. Quero, quero que fulano de tal, a partir de agora, tudo que ele olhar, ele ver a minha imagem e seu pensamento, em todos os momentos de sua vida. Agora, com quem ele estiver, onde ele estiver, será abalado, chacoalhado, pela sua força, meu mestre e paz, Zepp Lintra. Porque o pensamento de fulano de tal, vai estar em mim, fulana de tal. Que fulano de tal, volte definitivamente para os meus braços, para que volte a nossa felicidade. Ó meu pai, mestre Zepp Lintra, ó Maria Navalha, traga fulano de tal para mim, definitivamente, dominado por mim. Manso como um cordeiro, assim, para que cumpra os seus ensinamentos. Porque, meu pai, Zepp Lintra, vós disse que uma mulher inteligente tem um homem na sola do pé e na palma da mão. Então, quero, pai Zepp Lintra, fulano de tal, na sola do meu pé, na palma da minha mão. Ainda hoje, porque assim eu creio, assim eu decreto, decretado está, pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração, paz e luz pra você, paz e luz pra todos.